Ô produção, por que que eu tenho que ficar todo chique hoje assim? Qual é o motivo? Resenha do livro do Ronald? Então beleza. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar desse livrão que é Explicando Tolkien, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Quer saber? Já deixa aquele comentário, aquela letra bonita, aquela letra... Z, que tal? De Zenith, do máximo que você pode ter de alguma coisa. Zenith, né? Zenith é o time da Rússia. Então deixa a letra Z aqui e já bora dar aquela relevância no canal. Vamos falar hoje de um livraço que é o livro do mestre Ronald Kirmse, é o Explicando Tolkien. Quem é Ronald Kirmse? Eu poderia ficar dois dias falando sem parar, mas do ponto de vista tolkieniano, ele é o maior especialista de Tolkien na América Latina, um dos dez maiores do mundo, segundo o nosso conceito, com certeza. Ele atuou em todos os livros de Tolkien no Brasil, desde a biografia de 1992 até as últimas publicações, sendo tradutor e parte do conselho de tradução. Ele também começou sua carreira sendo um consultor tolkienista para O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Outro caso interessante é que ele é membro da The Tolkien Society desde 1980, ou seja, ele tem 40 anos só de The Tolkien Society. Isso do ponto de vista toquiniano, e aí o currículo dele se estende por milhas. Mas, acima de tudo, ele é um ser humano incrível, um grande amigo, uma pessoa sempre bem-humorada e disposto a ajudar. Dotado de uma inteligência assustadora e também de um dom para idiomas igualmente assustador, esses dois elementos só perdem para sua humildade e generosidade. Falaremos do livro deste homem. A capa é uma capa minimalista, pretinha, com uma foto que já está virando lenda já. Essa foto é de um estudante anônimo no Exeter College, onde o próprio Tolkien estudou quando era novo, ou seja, em Oxford. O Ronald Kimsey tirou essa foto e aí quando ele foi clicar apareceu esse anônimo aqui e ele acabou ficando famoso por essa foto. Por quê? Porque esse enquadramento o Ronald fez despretensiosamente, só que anos depois, por exemplo, o Sérgio quando foi para Oxford, a Cristina quando foi para Oxford e outras pessoas estão replicando essa foto. Logo, espero eu mesmo ir para Oxford e replicar essa foto. Inclusive, tem uma curiosidade, ele tentou entrar em contato com a associação de ex-estudantes, ex-alunos de Oxford, para ver se acha esse rapaz, mas até o momento não conseguiram achar. Até porque é bem difícil. Essa foto foi tirada pelo próprio Ronald no dia 23 de setembro de 1980. Ele lembra até o dia, o mês e o ano. Basicamente, ali pertinho do Hobbit Day. O título está com hot stamp em prata, tudo em caixa alta, explicando Tolkien. Ronald Kimsey é da Martins Fontes. Tem uma laminação fosca. Livros pretos com laminação fosca sempre ficam bem riscadinhos, não tem como escapar disso. Na lombada nós temos aqui, explicando Tolkien, o logo da Martins Fontes, o nome do Ronald. E aqui atrás está escrito, explicando Tolkien em Tenguar. Está em português, mas com a caligrafia élfica. Esse livro tem orelhas, onde existe uma contextualização. E aqui uma mini biografia do Ronald e também das obras do Tolkien, que estavam dispostas naquela época. Esse livro é de 2003. Tanto que a gente acaba vendo aqui que na orelha, o Ronald Kimsey se refere ao final da trilogia de filmes do Peter Jackson, porque o Retorno do Rei estava entrando em cartaz, ali já quase entrando em cartaz. Então ele se refere a essa trilogia cinematográfica, que ainda não tinha arrematado todos os Oscars até o momento. O papel de dentro é um papel amarelado, a mancha é bem confortável e o papel tem uma alta gramatura. Então ele é bem gostoso de manuseio, ele é gostoso ao toque. Bem, ele é dedicado à sua filha Elô. E o nome da Elô é Elô mesmo. Então aqui a minha filha Elô, Elanor. E aqui tem Nay Anar Kaluva Thieriana, que depois ele explica aqui dentro do livro o que é, mas é uma frase do legendário e ele explica dentro da narrativa. Na introdução do livro, o Ronald contextualiza o nascimento da ideia do livro, sua execução até a finalização. Na primeira parte do livro nós temos o que se chama O Mundo de Tolkien. E o Ronald escreve-se em Tenguar também. É uma biografia de Tolkien com um ótimo título, porque ele escolheu como título da biografia A Vida Explica a Obra. E de fato, muitas vezes aqui no TT, vocês veem que o fato da gente saber o que estava acontecendo naquele período da vida do Tolkien, consegue dar explicações dentro do legendário. E ao longo da vida dele, a gente foi vendo que conforme ele vivia certas coisas, ele ia inserindo isso dentro da mitologia da Terra-média. Então Tolkien é obra, a obra é Tolkien e a vida e a obra se misturam frequentemente. Nessa primeira parte ele faz uma análise sobre os mitos que regem a vida do Tolkien até que ele construa a Terra-média. E tem o grande tema do livro, que é o conceito de tridimensionalidade. O conceito de tridimensionalidade, a gente trabalhou ele no TT número 8. TT raiz, 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 mas está lá embaixo nas raízes que o Sérgio fez como esse conceito, que é o ponto alto do livro, na minha opinião. Ele tem um gráfico aqui onde ele explica que existe uma linha do tempo gigantesca, uma cronologia, existe uma infinidade de assuntos, uma diversidade de assuntos, e existe a profundidade deles. Então essa é a tridimensionalidade. São três pontos que chamam muito a atenção na construção dos livros, da história do Legendário. Aqui ele ainda usava, inclusive, o termo... ele não usava o termo destreza élfica, que ele viria a usar quando ele traduziria no futuro árvore e folha. Aqui ele usa o termo ofício élfico, que atualmente, como foi traduzido pelo Renaldo José Lopes, chama-se engenho élfico. Então se você ler engenho, ofício e destreza élficas, são a mesma coisa. Ele faz aqui paralelos entre o mundo secundário, que é a Terra-média, e o mundo primário, que é o nosso mundo, como que as eras da Terra-média correspondem aos nossos anos aqui do mundo real. E ele coloca uma... não é bem uma tabelinha, mas é um comparativo de um lado um, de um lado outro. É bem legal. Fala das línguas, das escritas, tem tabela para tudo, tudo que você imaginar. Para calendário, para dia, para mês, é uma delícia. Inclusive, ele também sugere como seria a junção dos mapas da Terra-média com o mapa de Beleriand. Então ele sobrepõe ali, dá algumas especificações do que ele escolheu para fazer essa junção. Existem muitos mapas desse na internet, mas o Ronald explicou ponto a ponto por que ele fez isso. E também ele sobrepôs o mapa da Terra-média com o mapa da Europa. Por exemplo, a gente vê que a Inglaterra está no Condado e a gente vê que Gondor está na Itália. E isso tem tudo a ver com os escritos que a gente encontra nas cartas de J.R.R. Tolkien. Ainda nessa primeira parte, nós temos que o Ronald coloca alguns poemas e provérbios que ele acha mais bacanas dentro do Senhor dos Anéis e do Hobbit. E ele coloca em inglês e em português, o que viria a ser um embrião do que hoje nós temos nas traduções brasileiras, que é você ter o original e o traduzido. Então ele já fazia isso em 2003. Ele também faz alguns destaques na música Namárië, que a Galadriel canta na saída de Lothlórien, da Comitiva do Anel. E ainda tem uma parte muito engraçada que é o que comer e onde comer na Terra-média, onde ele faz como se fosse um guia Michelin sobre as melhores tavernas de Eriador e também os pratos que lá são servidos. Ele pega ali as frases. Então é bem legal e serve de referência para a Inês no TT Chef. Quando a Inês vai fazer o TT Chef, ela também dá uma olhadinha aqui. Fala da fauna e da flora, explicando a diferença dos termos Kelvar, que são aqueles que andam, e Olvar, que são aqueles que não se movimentam, que têm raízes. Que a gente vê esse nascimento desses termos no Silmarillion. E ele fecha a primeira parte com um desenho que ele mesmo fez dos Sete Portões de Gondolin. E esses Sete Portões, o desenho que estão aqui, ele foi capa do Viniar Tenguar nº 4, de 1989. O Felipe Cruz já falou tudo sobre o Viniar Tenguar, o periódico linguístico. E aqui você confere também a capa. O Ronald, em 89, já te fazia a capa de um grande fanzine de Tolkien. A segunda parte do livro é uma parte mais emotiva, eu diria, que ele fala como é gostar de Tolkien, o que move ele e as coisas que isso geraram na vida dele. Também fala das percepções dele perante os filmes. Tem vários causos que ele tem quando ele foi ver na Warner. Ele foi chamado para ver com antecedência o comecinho da Sociedade do Anel, ele já pirou. Ele também faz uma análise do amadurecimento da escrita do Tolkien perante as cartas. E isso, conforme você lê a biografia e as cartas e vê as diferentes versões do mesmo conto, como é Beren e Lúthien, por exemplo, você identifica que existem diferentes Tolkien escrevendo a mesma história ao longo de 40 anos de Legendário. Ele também faz alguns comentários sobre a tradução e sobre a escolha de como alguns nomes foram feitos. Justa Correia, esse tipo de coisa. Então várias coisas que hoje se debate muito na internet, seja de tradução ou seja de colocar bilíngue. O Ronald já fazia isso em 2003 aqui e já fazia com muita assertividade, porque ele fazia comentários, ele puxa informações de outros trechos. Então é sempre muito bem embasado. E ele encerra também falando dos mitos, do poder da construção de mitos, a mitopeia que o C.S. Lewis e o Tolkien tanto gostavam, e como ela carrega valores, como providência, esperança, o perigo da soberba e coisas do gênero. No final nós temos uma bibliografia dos principais livros de Tolkien e sobre Tolkien com uma mini-sinopse. Então é muito fácil para você se localizar do que é aquele livro. Muito legal essa bibliografia. E ainda no finalzinho ele faz um catadão de sites que ele acha interessantes, seja sites de ilustradores, de artes, de conteúdo, de pesquisa, enfim. Tudo sobre a vida e a obra que ele acha bacana na internet, ou pelo menos achava, no ano de 2003. A conclusão desse TT aqui é muito simples. É um livro obrigatório. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Explicando Tolkien é um livrinho-livraço do nosso grande querido Mestre Ronald. Ele também serviu de inspiração para a biografia do Dequim, essa biografia artesanal aqui, cheia dos dourados e tal. Ele serviu como base para isso aqui porque nós ficamos muitos anos sem a biografia oficial, a biografia do Humphrey Carpenter. E o conteúdo biográfico que a gente tem no comecinho desse livro, ele é muito bom. Eu até prefiro ele do que o Michael White, na verdade. Não que o Michael White seja ruim, mas eu acho que aqui está enxutinho, está direto. Se eu quiser expandir, eu vou para o Humphrey Carpenter. Se você quiser ajudar o canal, você tem três formas que você já sabe como é que é. A primeira é comenta, curte, deixe aí um emoji, uma letra. Não deixe de se inscrever no canal também. A segunda é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Todos os links dos livros de Tolkien, de C.S. Lewis e livros correlatos estão aqui embaixo. Mas se você quiser outro livro ou outro produto que não seja livro, que não está aqui, é muito simples. Vai no Twitter, no Instagram ou no Facebook, manda o link da Amazon para a gente. Na hora a gente vai transformar esse link num link que você vai ajudar o canal sem custo adicional. Você vai pagar nadinha extra e vai ajudar nosso trampo. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, que no futuro vai ter a televisão aí, o canal que vai transmitir a série do Senhor dos Anéis. Por menos de 10 reais, você não vai pagar FET pela Amazon e ainda vai ter uma baita TV de streaming. É nota 10. Se você quiser ajudar efetivamente com dinheiro, você pode depositar na nossa conta no Padrim, sendo um padrinho ou uma madrinha generosas do TT. Siga-nos nas nossas redes sociais e deixo aqui meu grande abraço na Márie. E até a próxima. Amém.